Bem amigos, este é o resultado final, este é o meu simulador, aí o Macapique, porque é que eu optei, como vos comentei no vídeo anterior, que vos ia ser um comentário, porque se virem este todo o meu conjunto de simulador Fanatec, 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 porque eu optei por este simulador ser todo Fanatec, se virem este todo Fanatec, porque? Porque eu agora não vou jogar Playstation 4, só tenho um USB para Playstation 4 e posso utilizar o equipo todo em Playstation 4, já que nós em Playstation 4 só teremos duas entradas, isto é uma opção para quem tem Playstation 4 ou Xbox e que queira jogar tudo junto, eu se quero passar para o PC, que é o meu PC, é só enxofar, isto está a funcionar em menos de um minuto, damos aqui um botão que podemos regular tanto para Playstation, a hora está para Playstation 4. Então vamos passar aqui pelos pedais, são os pedais UV3 da Fanatec, aqui com os sensores que fazem vibrações, faz vibrações tanto no acelerador com a aceleração e o freno ABS, quando nós frenamos e sentimos aquele retraso no pé, no freno real, aqui também se sente com estes dois pequenos sensores. Esta UV3, que é regulada automaticamente, podíamos enxofar, por exemplo, o freno de mano aí abaixo, eu já o tenho aqui agarrado, isto não daria para ver, aí abaixo teremos o enxufo que poderíamos enxofar o freno de mano, mas no meu caso não é necessário optar por instalar o freno de mano aqui abaixo, porquê? Porque teremos tudo enxofado aqui à base Fanatec. Agora teremos aqui o que lhe dá potência, o freno de mano, a pedaleira, carrega de câmbio para o PC e a alimentação, a fonte de alimentação, enxofar, de ligar e desligar. Aqui debaixo já teremos a fonte de alimentação que é enorme, eu lá tenho a agarrada aqui à base. Assim só tenho dois cables, um que vai ao Playstation e à alimentação. A única coisa que eu tenho a enxofar, a base brilha, tem assim uns tons assolados, brilha muitíssimo, é lindíssima esta base da Fanatec, é lindíssima, é lindíssima. Então, a caixa de câmbio, deixa-me passar para aqui, aqui na caixa de câmbio, nós temos tanto caixa com um clique, só um clique, aqui tenho, passamos para adelante, temos uma caixa sequencial, que a mim me gosta mais, passamos para trás, mas teremos que tê-la em ponto morto. Ou seja, teremos em, 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 em garnada, por exemplo, agora tinha a terceira, já não dá sequencial, vale? Teremos que tê-la em ponto morto. Ponto morto neutro. Tengo aqui o freno da mano também em Fanatec, que o acuplei aqui à caixa. Aqui tem um pouquinho de polvo. E aqui a batoneira da, da nossa amiga Farming Simulator, já tem dois anos, mas ainda trabalha aqui chuchu beleza. Vale, o volante que tenho aqui, se virem-se, é um volante real, é um volante lindíssimo. Aqui com este cavalo e esta, esta parte da costura está muito bem hecha. O volante WRC, onde nós podemos configurar tudo da base do setup, aqui tudo na, no volante. Tudo se pode, 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 tudo se pode cambiar aqui, no volante. Mas, me gusta muitíssimo o que nós podemos acer numa carreira, que é quitar um volante e com um clique solto. Vamos ver se eu consigo, com uma mano. Não, tem que ser colar os gols. Já teremos acoplado, agora é só serrar. A segurança. E agora, já nos aparece aí uma mensagem. Cuidado. Cuidado. Consolta. O manual. Destruciona-se. Porque mostigam na coça. O pinchito que temos aí acoplado atrás. Dá-lhe uma potência muito, mas que muito grande. Aqui à base. A troca, quase que... Isto é uma máquina de musculação. Não, não, não vais conseguir quase controlar quando tens o feedback a 100%. Mas, a mim me gusta porque sientes mais realismo, sientes muito mais dureza no coche. Aqui também podemos ajustar todos os parámetros sem ter que ir ao ordenador. Não, segundo. Já podemos cambiar de... Agora estou aí a 190. Eu vengo aqui. Lo cambio a... Deixa ver se... Creio que de real é este. Não. Não é este. É este. Não. Este é o de camiones. Agora estou aí... Com o giro de... Para... Para jogar carreiras de camiones. O que pode dizer mais? Me encantou esta compra. Me encantou. Espero que os meus subscritores consigam um dia... Tener um simulador como este. Vamos dizer para todos. É que consigam aí... Os... Os objetivos. Um simulador caro. Já profissional. Vamos lá ver. Me encanta. Me encanta ter que... fazer os camiones aqui. Eis... Mui... Assim... Não é hidráulico. Nem uma coisa nem outra. Não é um coche hidráulico. Vale? Mas se não, clica. se não dá-se uma certa força na embriagem os câmbios não entram aqui vimos os câmbios na R a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 isto é para quando queres ajustar o freno já não nos dá sentido aqui bem amigos isto é tudo por hoje este é o meu pequeno simulador vai ver se me ahorro agora mais uns cartos como dizem os galheiros e me compro uma pantalla grande também não é necessário porque estou jogando em realidade virtual então amigos até à próxima show, show, bye, bye fui